E amanhã, 21 de setembro, é Dia Mundial da Limpeza. E para comemorar a data, o Ministério do Meio Ambiente participa de uma série de eventos. Vamos ao Rio de Janeiro, o Marcelo Castilho traz os detalhes pra gente. Bom dia, Marcelo. Bonito dia por aí, né? Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, o dia amanheceu lindo aqui no Rio de Janeiro, com sol forte. A temperatura prevista para essa sexta-feira chega aos 37 graus. Mas cerca de 40 minutos aqui, um vento forte começou a mudar a paisagem aqui da praia de Copacabana, da onde a gente fala. E eu tinha feito até um penteado, Renata, muito bonito pra você, mas vou ficar devendo. O cabelo agora já modificou todo. Mas os eventos que o Ministério do Meio Ambiente está promovendo por causa desse Dia Mundial da Limpeza tem a ver nesse lugar aqui, com a praia, com o mar. São vários eventos. O primeiro deles começa hoje aqui no Rio de Janeiro, com a participação da Marinha. Será no Museu Naval, falando sobre um congresso sobre o combate ao lixo ao mar, uma realização do Ministério com a parceria da Marinha, onde vão ser abordados aspectos da urbanização da zona costeira, gestão de resíduos, a importância da organização da informação para efetiva gestão do lixo no mar. No sábado, amanhã, o Ministério do Meio Ambiente também prepara várias ações em outras praias do país. no Balneário Cassino, no Rio Grande do Sul, e também na Praia de Santos. Aqui no Rio de Janeiro, exatamente aqui em Copacabana, vai haver uma gincana, onde o vencedor será aquele que tirar mais lixo, tanto da areia quanto do mar. Renata? Bela iniciativa, né? Obrigada, Marcelo, pelas suas informações ao vivo do Rio. Bela iniciativa, no Rio Grande do Sul, e também na Praia de Santos.